Paz e bem, Ana Lúcia, as árvores no inverno ajudam a refletir. A mudança de estação abre espaço na alma para reconhecer outras formas de beleza. A frase de hoje é de um gênio da pintura. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Leonardo da Vinci, mestre das artes. A minha professora de desenho era Maria Enriqueta Alves Ferreira. Foi minha professora no Estadão. Certa vez explicou que o desenho, no processo criativo de Leonardo da Vinci, tinha uma função importante de estímulo à criação e à fantasia. A obra genial serve ainda hoje para mostrar que quanto mais as formas permanecem indefinidas, e na condição de esboço, maior a expectativa. Eu me lembrei da minha professora para dizer que o frio chega exigindo calor humano. Maria Enriqueta ensinou isso muito bem. As palavras precisam ser mais quentes, como ferramentas espirituais básicas de aquecimento. O inverno serve para o esvaziamento de si e a purificação interior. O frio pede para se lembrar do valor do aconchego. O inverno é um tempo fechado para se abrir à espiritualidade da compaixão, da solidariedade e da amizade. A época do ano para cativar a cultura da obra de partilha. Um tempo tão encantador como a obra de Leonardo da Vinci. E é expressivo como o sorriso de Mona Lisa. Paz e bem. E aí Obrigado.